Fala pessoal, eu sou o Vinícius e esse é o canal Metal Horse Garage E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês da manutenção no cabeçote da CBX-NX-XR200 E motores similares, tal como CG125, Titan 150, YBR, a maioria segue o mesmo padrão, beleza? Então, como eu estou um pouquinho com pressa, que a gente tem que acelerar para poder fazer a jujuba e passar na vistoria que os dias estão passando Então eu vou fazer um vídeo bem rápido e explicativo e já vou mostrar o resultado final depois, beleza? Então solta a vinheta, é nóis, falou! Pessoal, o primeiro passo é você desmontar o cabeçote para que você consiga limpar, depois fazer o processo de assentamento das válvulas Para depois a gente lavar e higienizar, montar os retentores, montar o cabeçote e partir para o abraço, beleza? Então como é que é isso? Eu já desmontei, no caso da estrada aqui, mas eu vou mostrar como se faz aqui num cabeçote de Saara, que é muito parecido Observem essa válvula aqui, como é que funciona? A válvula é presa por duas travinhas Então o pessoal chama de castanha, o outro chama de casquilho, chama do que você quiser O segredo é usar uma ferramenta, eu estou usando essa chave de vela velha, tá vendo? E aí você faz assim, você coloca aqui, encosta, sei lá, a random aqui Vou tentar bater, mas é porque eu estou de lado, está um pouco difícil Segura no meio dela, com o objetivo de baixar a mola e as duas travas saírem A gente tenta, não usa força, você deixa só o peso do martelo descer assim, ó Vou tentar aqui, porque a posição aqui em relação à câmera está difícil Aí já saiu Então eu vou chegar perto para vocês verem, quando vocês batem, a travinha solta Olha lá a travinha, está vendo? São duas E isso aí serve em qualquer modelo de válvula, beleza? Não sei se está travado, mas enfim, eu vou chegar mais próximo aqui Eu vou pegar a válvula da estrada, só para mostrar para vocês, da NX Que a travinha, a da Sara, se eu não me engano é a mesma, ó Ela fica assim, deixa eu tentar focar aqui para vocês verem Aqui, ó, está vendo? Ela tem um baixo relevo na válvula e tem um alto relevo na trava Escasam e as duas juntas, como a travinha é cônica aqui na parte superior Ela trava no chapéu, impedindo que a válvula saia, desmonte ou faça o processo de flutuar, de cair, né? Então é assim que você vai fazer no caso do cabeçote da NX200, XR200, XLX350, Saara e todas as motocicletas aí grandes Que não usam aquele sistema que é um pouco diferente O princípio é o mesmo de trava Mas por exemplo, Twister, CB500, eles usam um empartilhamento Isso aí eu vou ensinar assim que eu pegar um para vocês Então deixa eu dar um zoom aqui para mostrar Então depois de tirado, ela vai ficar assim, ó Certo? Aí você pode remover, escovar as válvulas na escova de aço Para ela ficar limpinha desse jeito Vou tentar ver se a câmera foca Estou na correria porque eu tenho que montar esse cabeçote logo Para a gente montar esse motor logo Então não se importem na correria aí Olha lá, ó Escova, fica bonitinha Só que tem um segredo A maioria dos pangaré Na hora que vai desmontar Desculpa aí que eu estou gripado ainda Tocindo muito Aqui dentro Onde tem esse sinal aqui mais cromado Vai uma arruela Uma arruela de aço Aqui E nesse batente de cima aqui Onde meu dedo está Vem outra arruela No caso da Jujuba Estava sem arruela nesse aqui Observa que ele está até um pouco marcado Olha lá Para que serve essa arruela, Venetro? É para a mola não causar atrito E estragar Ela vai dar um atrito Mas se tiver arruela de aço lá Ela não vai estragar o cabeçote Ou a guia Como no caso da CBX São duas molas Uma maior e uma menor As duas tem uma arruela de encosto lá Então antes de desmontar e tacar água Observem por guardar isso aqui Tá? E aí a gente vai com o cabeçote desmontado A gente vai passar para o processo de limpeza daqui Você pode passar uma escovinha de aço Aquela que bota na ponta da furadeira Para você limpar Ou vir com a lixinha fininha Uma 320 a 400 E limpando a área aqui Para ele ficar bonitinho assim E limpar lá dentro também Entendeu? Dessa maneira A gente vai partir para lavar ele Com óleo diesel um pouco Só para tirar um pouco do grosso Para a gente poder fazer o processo de assentamento de válvula Aí você pergunta Veneto O que é assentamento de válvula? É quando você assenta A válvula Essa base dela aqui Lá Aqui Na sede da válvula Certo? Não confunda as coisas A sede é esse cara aqui A guia A esse cara aqui Eu estou de lá Está difícil de filmar Mas bora que bora, tá? Como é que consiste esse processo? A gente vai usar uma massa Chamada de massa de assentar a válvula Antigamente chamada de mandarilhar a válvula Essa aqui é de escape Normalmente é a menor Que ela vai Criar uma fricção A gente vai Passar uma massa aqui E as duas peças vão friccionar entre si Girando Com isso Vai criar uma linha Elas vão assentar juntas Para vedar Qual o objetivo disso? A gente não ter Escapar gases E fumaça E oxigênio Tanto na admissão Quanto em escape No período da compressão Ou em qualquer fase Se as ovos estiverem bem vedadas O ciclo de quatro tempos funciona de maneira precisa Então Ela veda perfeito aqui Para só sair ar Ou entrar ar Ou gases Na hora Necessária Isso é o retificar Cabeçote Que o pessoal chama Desculpa aí que está ruim Eu vou pausar agora o vídeo Já vou voltar Preparado Com a mesa um pouco limpa aqui Para a gente partir Para a fase de Fazer assentamento Para depois limpar o cabeçote direitinho Lavar Higienizar Ok? Você lava com óleo de iso Depois Joga água Depois joga intercape Joga água Sopra Monta Põe os atentores E parte para o abraço Essa aí galera É nóis Falou Vambora Pessoal é isso aí Essa aqui É a massa Que é a pasta De assentar válvula Que no meu entender Nada mais é Do que Micropartículas De metal Tipo uma graxa Vamos dizer assim Abrasiva E nós vamos Passar essa área Aqui Da válvula Com ela Minha máquina Não dá o zoom Foca Aí E bora lá Você dá uma cutucada Assim Aí passa na superfície Dela aqui Só nessa área Onde vai ser feito O assentamento Agora a gente Devolve a válvula Ali Para o cabeçote E nós vamos Segurar aqui A válvula Com a furadeira Aqui na parte de trás Segura ela assim Dou um tapinha Aperto A válvula Como se estivesse apertando Uma broca Né Isso Interessante É você deixar Deixa eu ver se ela dá um foco Ela não está focando bem Aí Esse espaço de delay Tem um espacinho Ok Na opção De furo comum Né Você não vai colocar Martelo A gente vai Devagarzinho Fazendo esse assentamento O que que acontece Nas lojas Normalmente Vendem A massa De assentar A válvula Uma mais grossa E uma mais fina Aí normalmente O que que eles Dizem Ah Use uma mais grossa Primeiro Depois usar A mais fina A mais fina A gente usa mais Assim Vamos ser sinceros Aqui Quando é uma peça nova Com as válvulas novas Quando a válvula velha Eu já Os direto Essa mais grossa Ela assenta E está tudo certo Então Eu vou proceder aqui Até fazer O assentamento total E vamos que vamos Pessoal Vocês vão fazer Esse processo De assentamento Até aparecer Essa linha Vou tentar mostrar Aqui Porque a câmera Não foca muito bem A esse ponto Aqui Está vendo É uma linha Cromada Linear Ela é idêntica A que vai estar Lá Na Sede Da válvula Vou tentar usar Outra iluminação Para ver se melhor Está vendo a linha A linha A acompanha O feixe de luz Passando Então Isso aí Significa que ela está 100% assentada Não significa Que a superfície inteira É só essa linha Já é o assentamento Suficiente Que se você olhar Do ponto de vista Bom Eu vou tentar tirar Para poder mostrar Ou então Eu vou virar Aqui a câmera Espera aí Vamos tentar Lá no cabeçote Não dá para ver Porque a iluminação Não vai ajudar muito Mas ele tem Uma linha Idêntica a essa Lá Na Sede da válvula Também Ou seja Já está assentado Eu gosto de fazer Uma coisa também Deixa eu tentar Pôr a câmera de volta Na posição Aqui Focar Que é você Colocar a válvula Antes na furadeira De bancada Ou na sua furadeira Mesmo Desde que você Fixe ela em uma posição E você Liga Para ver se a válvula Não está empenada Porque as vezes Acontece que a válvula Está empenada E não dá assentamento E você morrer doido Entendeu? Tentando assentar E não assenta E não vai Então O segredo é esse Beleza? Existem alguns cabeçotes Algumas motos importadas Que você não pode fazer Esse procedimento Tem que ir batendo A válvula Contra A A sede Batendo Indo e voltando Fica horas e horas Que é o caso De aquelas De um Oscar Vazak E duas Rusk Varna De trilha Que é assim E acabou Infelizmente É desse jeito Então me pergunte O porquê Porque o material Eu sei o porquê O material Da sede Desculpa Tem uma capa de proteção Se você usinar O núcleo é muito macio E aí ele começa A comprometer a estrutura Então não pode Então vamos seguir Fazendo na outra Lembrando de fazer As válvulas pequenas Primeiro Para você não passar raiva Porque as de escape São menores E dão mais trabalho Faça a primeira de escape Que aí a de admissão É facinho Você já está De boa Beleza? Agora eu vou fazer Assentamento da outra Lavar esse cabeçote E vamos preparar aí O próximo vídeo Já vamos estar na mesa Para fazer a montagem E as demais Formalidades Para finalizar Esse cabeçote Serve na Sara XLX 350 Falcon CG YBR BIS Tudo Observa aqui Esse aqui é um de 50 Mas é tipo a mesma coisa Olha lá para você ver A travinha E tudo mais Só que nesse caso aqui Em vez de segurar a válvula Por trás Você põe uma ventosa Na ponta da furadeira E vai fazer a ventosa Girar a válvula E ela se assentar Por esse lado Porque a furadeira Não entra aqui Entendeu? Mas esse aí é É o processo Que toda a retífica Faz Entendeu? E é esse Que você também vai fazer Beleza? É nóis Falou Que toda a retífica 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 Obrigado.